Jogos em mídia digitais, pro Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games Tá rolando lá a semana individual, preço tá baratinho, ó, link aí na descrição Há quase exatamente um ano atrás eu trouxe um vídeo falando dos jogos que são parecidos com o Dark Souls Muita gente gostou desse vídeo e muita gente comentou jogos diferentes que eu não havia citado naquele vídeo Muita gente falou, Radius, por favor, faça uma parte 2, faça uma parte 2, esse vídeo merece uma parte 2 Então cá estou eu aqui fazendo a parte 2 dos jogos que se parecem com o Dark Souls Se você não viu a parte 1, né, você é mais recente aqui no canal Você pode ver a parte 1 com o link aqui na descrição ou no card aqui acima Se eu esqueci de colocar o link, por favor, me lembre nos comentários porque eu sou uma pessoa muito esquecida, isso é normal Mas é isso aí, eu vou deixar então na descrição Mas também você pode ver esse vídeo sem ver o primeiro, fica a seu critério, ok? Então vamos aqui falar sobre os jogos que se parecem com o Dark Souls Parte 2 E antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito Deixar o seu like aqui embaixo é rapidão E me seguir nas redes sociais, Facebook e Twitter principalmente, ok? Então vamos aí para o nosso vídeo Vou começar aqui com um jogo bem mais simples E que mistura os elementos assim, Dark Souls com as misturas de hooguelike Que é o Necropolis Eu trouxe esse jogo bem nos primórdios lá do canal, o canal era bem pequeno ainda Mas foi um jogo interessante de certa forma Porém, bem frustrante em alguns casos pela sua elevada dificuldade O jogo, ele possui um design um pouco cartonizado e bem obscuro, bem escuro E você controla um personagem no meio da necrópolis, né? Que seu objetivo é ir descendo essa necrópolis E cada vez que você desce vai ficando mais difícil, vai encontrando inimigos diferentes O mapa, ele é gerado procedualmente, então ele não vai ser o mesmo após você morrer Então você morreu, você vai ter coisas novas ali para rolar no jogo, né? Então ele é bem hooguelike nesse ponto E também no ponto de punição da sua morte, né? Você morreu, acabou Você não continua com o mesmo personagem A única coisa que você leva junto com você São pontos de atributos Ou seja, você volta um pouco mais forte, né? E alguns itens aí que te dão alguns bônus extras em alguns momentos Então você leva esses dois itens aí quando você morre Fora isso, você reseta tudo, perde arma, perde tudo E volta lá para o iniciozão da necrópolis Onde você tem que ruxar o caminho todo novamente O seu combate também se assemelha muito ao Dark Souls Tendo a sua barra de estamina Tendo seu escudo, sua defesa, seus rolamentos Só que não daquela forma toda, totalmente polida, né? Que a From Software nos dá Mas ele se inspira muito no combate Que é a coisa principal, né? Que o jogo se inspira nesse estilo É um jogo muito bom É indie, é barato E vale a pena você dar uma olhada O próximo jogo aqui é um jogo bem diferente da lista Que é o Airy Blood Memory E por que ele é diferentão da lista? Porque ele é para Android Eu acredito que esse é o jogo que mais se aproxima Entre aspas assim Do estilo Souls no Android O Android ainda falta muitos jogos desse estilo Até porque é mais complicado fazer, né? Eu entendo Mas esse daí consegue chegar um pouco perto Principalmente pelo quê? Pelo, obviamente, seu sistema de combate Que é bem parecido Você pode encher sua vida Com um número limitado de item para poder encher a vida Você pode rolar, você pode atacar Você tem sua barra de estamina consumida Conforme você faz esses atos Você tem inimigos variados aí Interessantes A única coisa é que A início do jogo Eu não levei o jogo totalmente para frente ainda Porque é um jogo free, né? Então é um jogo de muito tempo para você jogar Para você aperfeiçoar totalmente De início, assim, a dificuldade é bem simples É bem fácil, né? Dizem que depois, mais para frente Realmente começa a ficar difícil Mas, inicialmente Se você está buscando uma dificuldade logo assim inicial Talvez você não goste muito desse jogo Outra vantagem que eu achei nele É que você pode deixar o seu personagem atacando sozinho Durante uma missão Para quem joga e trabalha Ou estuda ao mesmo tempo Vale a pena, né? Você deixa lá atacando E você pode ir progredindo no game E fazendo outras coisas mais importantes Às vezes Só para colocar junto com o Aribrood Memory Eu gosto de mencionar aqui O Animus Standalone Ele é muito parecido À primeira vista, assim Com o Aribrood Memory Porém, eu não tenho muita propriedade Para falar dele Pois ele é apenas exclusivo do iOS Por enquanto Eu não joguei Pois eu possuo o Android Mas eu vou deixar aqui as imagens Vocês estão vendo Ele parece, pelo menos A proposta Ser bem parecido com o Aribrood Memory Mas claro Vai ter as suas diferenças Mas não vou deixar de recomendar aqui O Animus, né? No vídeo da primeira parte Eu falei sobre Lords of the Fallen E o quão legal eu acho aquele jogo Embora ele seja bem mais inferior Ao Dark Souls E também dos mesmos criadores Agora a gente tem o The Surge Que é um jogo também Do estilo do Lords of the Fallen Só que totalmente futurístico, né? Mas ele tem aquela mesma pegada, né? Aquele personagem bem lento Bem pesado Bem no estilo mesmo de Lords of the Fallen Para quem gosta, assim, né? Eu particularmente adoro Uma movimentação mais pesada do personagem Um combate mais lento Sei lá Eu acho que fica mais físico Mais realista É interessante E o The Surge Ele é muito bom fazendo isso Entretanto, talvez o tema Não agrade muitos Mas também é interessante No jogo, né? Você tem aquele Todo o sistema de sucata Que é como se fosse as almas Você coleta essas sucatas Para você poder melhorar O núcleo do seu personagem, né? O nível do núcleo Define quais itens você vai poder usar Você não tem força, estamina Inteligência aqui nesse caso É apenas o nível do núcleo E você coleta partes De armaduras de robôs Vai montando, né? Seu set formado por armaduras Você morrer também Você perde toda Toda a sua sucata, né? Como se fosse almas Você pode tentar recuperar Bem estilo mesmo Punitivo aí Pela morte Que o estilo Souls Traz pra gente É o The Surge Com um tema Totalmente futurístico É um jogo bem legal É um jogo Tenso Deixa você Meio tenso Os inimigos são difíceis, né? Os chefes principalmente Os chefes são bem difíceis do jogo Eu particularmente gostei dos chefes Os chefes me fizeram penar Várias vezes O jogo possuía alguns bugs no início Hoje eu acredito que já não tenha tanto Mas é um jogo que realmente Se você já estuprou Bastante jogo estilo Souls E você gosta Vale a pena você dar uma olhada É bem da hora E para aí os portadores do PS4 Provavelmente você já ouviu falar Mas se você não ouviu Preste atenção Que o Let It Die É um jogo muito bom E o melhor de tudo É que ele é gratuito Mas também não vai ficando felizinho assim, né? Tão feliz da vida Porque como ele é um jogo gratuito Ele está recheado de microtransações, ok? Então se prepara aí Se você tiver interesse em jogar um jogo Tem muita gente que fala Que ele é um tanto pay to win, ok? Mas pelo que eu joguei Eu tive uma boa jogatina com ele Eu consegui me divertir bastante E o jogo Ele basicamente Tem o estilo de batalha Como Dark Souls, né? Como a maioria dos jogos aqui Óbvio dessa lista, né? Que o que mais pesa Para o jogo ser parecido com o Dark Souls É o estilo de combate Entretanto você não tem a barra de estamina Mas você tem um coração, né? Que fica batendo forte E quando você Deixa ele muito Batendo muito forte, né? Como se a sua estamina estivesse toda consumida O seu personagem Ele para para descansar E te deixa totalmente vulnerável É um jogo bem difícil Bem complicado A diferença dele É que você morre Você perde o seu personagem Você pode criar vários personagens, né? Você até pode recuperar esse personagem Que morreu Ele volta em forma de um NPC Te atacando Ele vira um hater Como ele chama, né? E ataca você E você pode recuperar Ou ele vai para outro mundo Invadir outros mundos também E o interessante do jogo também É a sua base Você tem a base ali Que você pode construir as coisas Melhorar seu equipamento E essa base pode ser atacada Por outros players Quando você está offline Então é importante Você pode construir vários personagens, né? E esses personagens vão defender a sua base E você vai se ferrar Porque a base é controlada pelo seu personagem Mas seu personagem é inteligente artificial, tá? Ele só tem os itens do seu personagem E outra diferencial do Let It Die Além do combate, né? São as armas As armas duram muito pouco, né? Você às vezes faz quatro lutas ali E as armas quebram Então você tem que ficar sempre preocupado com a arma, cara E isso deixa você tenso Você acaba morrendo muito no jogo É bem legal o jogo O legal é que ele é gratuito, né? Então vale a pena ver o Let It Die Para quem tem o PlayStation 4 E eu deixei para o final esse aqui Porque o seu combate Ele não é tão estilo Souls Mas muitos elementos dele Vai fazer você que gosta de Dark Souls Curtir ele Que é o Hollow Knight Esse jogo é incrível Primeiro Eu não sei nem por onde começar a falar dele O jogo é um estilo Castlevania, né? É um mapa que você vai interligando esses mapas Você acessa uma área Para depois acessar outra Para depois voltar naquela área de novo Para fazer outra coisa, né? É um jogo que não é nada linear Ele não possui barra de estamina Diferente, né? De todos os jogos Eu acho que eu falei aqui Esse aqui não tem uma barra de estamina Entretanto, a sua morte É bem estilo O Souls, a punição, né? Você perde todas as suas moedas Que servem para você Comprar itens melhores Para você melhorar o seu personagem E se você morrer de novo, né? Você perde totalmente de vez Essas moedas O que chama mais atenção no jogo É a sua história A sua história é contada Exatamente como os jogos Souls São contadas, né? Não é nada entregue para você Você tem que observar o cenário Você tem que conversar com NPCs Você tem que especular E muito E é uma história incrível É uma história muito boa Muito bem feita Também é feita de ciclos Como a gente tem na série Souls Para quem está por dentro da história Da série Souls É uma história feita de ciclos Eu tenho, inclusive Um vídeo que eu falo Da história completa do jogo Então acessa aqui na descrição E é um jogo indie Mas com qualidade Praticamente de um triple A Porque ele é incrível Ele é muito bem feito Todos os seus detalhes São muito bem feitos Então é um jogo Que vale muito a pena É um dos melhores jogos indie Que eu já joguei Por isso que eu coloquei ele aqui Nessa lista E o fato, assim, né? Da sua punição por morte Pela sua história Bem, assim, misteriosa Podemos dizer assim, né? Lembra muito Essa questão de ciclos Do Dark Souls Eu acredito que Como um fã de Dark Souls Você provavelmente Também vai curtir esse jogo Então vale a pena Você dar uma olhada, ok? E esses daqui foram Os jogos Que se parecem com o Dark Souls Na parte 2 Eu sei, com certeza Vão ter jogos aí Né? Que eu não falei Lembrando que eu fiz um vídeo Dos jogos Que vão sair em 2018 Parecido com o Dark Souls Então Não adianta você comentar Que faltou tal jogo Se aquele jogo ainda não saiu Ok? Esses jogos aqui São os que saíram Mas se eu esqueci algum Que já saiu E vocês acham bom Pode deixar aqui nos comentários Porque eu não sei Se vai ter o suficiente Para fazer uma parte 3 Apesar que tem muitos jogos Estilo Souls Só que eu preciso jogar Os jogos aí E ainda testar Porque não são todos os jogos Que eu joguei Para poder chegar E falar Eu preciso jogar Para falar No vídeo aqui Mas é isso aí Deixa seu like aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Eu fico por aqui Grande abraço a todos É nóis Até o próximo vídeo E fui! E wa pera? Obrigado.